Senhoras e senhores, a decisão por penalidades máximas. Os técnicos vão escolher os batedores e vamos ver o que acontece daqui pra frente. Meus amigos, vamos agora para a primeira cobrança. 1 a 0, faltam 4. Podiam ter 3 goleiros que não iam catar essa bola não. João Félix, concentrado para definir como vai bater. Está empatada a decisão, 1 a 1. Que categoria, que frieza para bater esse pênalti, hein? 1 a 1. O goleirão foi nela, mas a bola balançou a rede. Bernardo Silva é o segundo a cobrar. Sensacional o goleiro. O goleiro sacou direitinho o que tinha que fazer e foi muito bem. A vantagem agora é boa, hein? 2 a 2. A bola já está na marca para a cobrança do pênalti. Se ela entra, diminui a vantagem. A responsabilidade dele é muito grande. Coitado do goleiro. Batou muito bem. Se ele marcar, o time abre 2 gols de vantagem. Agora eles estão com 2 gols na frente. Portugal vai ter que guardar se quiser continuar na parada. Se perderam agora, sairão derrotados. A galera gostou do gol. Bateu muito bem, né? O goleiro não saiu na foto. Anote essa frase que é nova também, Milton. É só fazer. Na hora em que ele não podia errar, acabou falhando. Bom, se ele perder, agora acabou, hein? Agora a responsabilidade é toda dele. Se perder, acabou. Se ela sai, estava acabado o jogo para ele. Será que ele viu o goleiro indo para o outro lado para deslocá-lo desse jeito? Não sei. Mas, de fato, foi o que aconteceu. Maravilhosa defesa do goleiro. O goleiro foi mais esperto que o cobrador e fez uma grande defesa. É só fazer. Não tem alternativa. Tem que defender. Perdeu. Que aula de defesa. Não dá para reclamar de quem bateu o pênalti. Não foi ele que perdeu. Foi o goleiro que fez uma baita defesa. Espetacular, goleiro. Só faltou o batedor aparecer com um cartaz indicando onde é que ele ia bater a bola. Mas é o que não tira o mérito do goleiro, né? Errou a cobrança. O goleiro também tem antevisão de trato. Imaginou o que o batedor ia fazer e foi muito bem na bola. Defende o goleiro. Nesse caso, é muito mais demérito do batedor do que mérito do goleiro que fez a defesa. Lá vem ele para fazer e se consagrar. Só tem uma possibilidade de evitar a derrota. Pegar o pênalti. O goleiro sacou direitinho o que tinha de fazer e foi muito bem. Segura o goleiro. Só faltou o batedor aparecer com um cartaz indicando onde é que ele ia bater a bola. Mas é o que não tira o mérito do goleiro. A cobrança decide a partida. Apesar...